Galera, você se considera o grande conhecedor de Dragon Ball? E se eu dissesse pra vocês que existe curiosidade de Dragon Ball que talvez você não conheça ou não se lembre? Então, seus problemas acabaram, porque nesse vídeo aqui eu vou citar 40, isso mesmo, 40 curiosidades sobre Dragon Ball que talvez você não conheça ou não se lembre. E aí, aposto que você ficou curioso pra saber quais são, né? Então, já eleve o seu Ki e se prepara, porque o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. Bom, e se você já curtiu o tema, já vai deixar o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral, né? E se você é novo por aqui e curtiu o conteúdo, não esqueça de se inscrever e botar aqui no canal análises, teorias, curiosidades e você não vai querer ficar de fora dessa, né? Galera, chega de enrolação e vambora pro vídeo. Piccolo é só 4 anos mais velho que Gohan. No final de Dragon Ball, Piccolo com 3 anos já tinha o tamanho e a aparência de um adulto. Em toda a série Dragon Ball Z, Goku só matou dois vilões, sendo ele Yakon e Kid Buu, ambos na última saga do anime. Cell é o único vilão principal que Goku nunca mordeu. Isso mesmo, galera. Goku nunca mordeu Cell. O macaco Bubbles foi inspirado no macaco de estimação de Michael Jackson, que tinha o mesmo nome. Zamasu é o vilão que mais matou pessoas em Dragon Ball. O segundo que mais matou foi Kid Buu. Cureirinho não tem nariz devido ao seu design ser praticamente o mesmo de Goku na série clássica. Somente dois personagens mataram Goku em toda a história de Dragon Ball, sendo eles Piccolo e Cell. Mas nas duas vezes, galera, Goku se sacrificou para proteger seu filho Gohan e o planeta Terra. E ainda dizem que Goku não é um bom pai, né galera? O personagem preferido de Akira Toriyama é o Piccolo, seguido de Goku e Tenshinhan. Dabura no mangá é mandado para o paraíso porque ele poderia se sentir bem no inferno. Já no anime, além de ir para o paraíso, teve sua personalidade modificada para ser um personagem mais amigável. Existe um crossover de Dragon Ball e One Piece chamado Cross Epoch. Ele foi escrito por Akira Toriyama e Enchiro Oda e publicado na Wicked Shonen Jump em 2006. Em Dragon Ball GT, somente Baby é morto pelo Super Saiyan 4. Os Sai Bai Mans têm o mesmo poder de luta de Haditz, irmão de Goku. O nome Kamehameha foi inventado pela esposa de Akira Toriyama. O nome Vedito, na verdade, não é a fusão de Goku e Vedita, e sim de Vedita e Kakaroto. Os namicos enjins são todos do sexo masculino e se reproduzem assexuadamente, não precisando de uma fêmea para se reproduzirem. O personagem mais jovem a se transformar em Super Saiyan de toda a série foi Goten, que se transformou quando tinha apenas 7 anos. Sr. Popo serviu todos os Kamehameha, desde a criação da Terra. A Kira Toriyama estava decidida a deixar Gohan como protagonista da saga Buu, mas mudou de ideia no decorrer da saga, alegando que o personagem não era ideal para exercer esse papel. Mas na minha humilde opinião, Gohan foi retirado do papel de protagonista devido ao pedido dos fãs pelo retorno de Goku. Os únicos vilões a conseguirem a vida eterna através das esferas foi Galick Jr. e Zamasu, sendo que Galick Jr. conseguiu isso através de um filme que antecede o primeiro episódio de Dragon Ball Z. Goku nunca derrotou Vegeta em um combate, tendo perdido no primeiro, na saga Saiyajins, e empatado no segundo, na saga Majin Buu. Aproximadamente 300 milhões de volumes do mangá de Dragon Ball foram vendidos mundialmente. Dragon Ball Super Broly foi o primeiro filme de anime a ficar em primeiro lugar na bilheteria, depois de Pokémon Filme de 1999. O rapper Snoop Dogg afirmou em uma entrevista ser fã de Dragon Ball e que seu personagem favorito é Godita. A terra do universo 7 já foi destruída duas vezes no período de 10 anos, uma vez por Kid Buu e a outra por Frieza, em seu renascimento. Os filmes do ator Jack Chan foi uma grande inspiração para Kira Turiyama na criação de Dragon Ball e anos depois o próprio Jack Chan se tornaria um fã da obra. O primeiro Kamehameha na história de Dragon Ball aconteceu no episódio 8 da série clássica e foi executado por nada mais nada menos que o grandioso Mestre Kame. Já o primeiro Kamehameha feito por Goku na história foi também no episódio 8 da série clássica e a vítima foi um carrinho vermelho dado por Yantia. O personagem que a Kira Turiyama menos gosta é a Chichi, por isso ele fez ela tão chata na série. O ponto fraco de Vegeta são os vermes. Deve ser por isso que ele chama todo mundo de verme maldito o tempo todo. Ei Super Kamehameha, pare de falar besteiras, eu me respeito seu verme. A luta de Goku contra Frieza durou cerca de 3 horas e meia e essa luta é a mais longa da história de todos os animes e a minha favorita, é claro. Em abril de 2014, a Kira Turiyama lançou um mangá que era a pré-sequência de Dragon Ball, chamado Dragon Ball Miles, onde vemos pela primeira vez Jin e a mãe de Goku e os acontecimentos que antecedem os momentos finais do planeta Vegeta. Mas Saku Nozawa, a dubladora original do Goku, também dá voz aos personagens Gohan, Goten, Bardak, Goku Black e Tarlys. Ao contrário do que todos pensam, a Kira Turiyama participou sim da série Dragon Ball GT, participando na criação do logo, no design de todos os personagens principais e foi ele também que teve a ideia de fazer Goku voltar a ser criança. O ponto fraco de Goku são as injeções, isso mesmo galera, o nosso protagonista que enfrenta os seres mais poderosos do universo tem muito, mas muito medo de agulhas. He hei! O primeiro personagem principal morrendo na obra foi Kuririn, o jovem careca foi assassinado por Tamburin no episódio 101 do Dragon Ball clássico. O primeiro personagem a ser vivido na história de Dragon Ball com a ajuda das esferas do dragão foi o índio Bora, que tinha sido assassinado por Talpaipai. O primeiro personagem a derrotar Goku em um combate fora do torneio de artes marciais foi Talpaipai. O dono do rosto vermelho na abertura Shalá Hent Shalá é o Dr. Makigero, e a mão que se forma na mesma abertura é do Android número 17. Goku já executou um Kamehameha usando os pés, isso mesmo galera, Goku utilizou um Kamehameha com os pés, e ele fez isso no episódio 146 de Dragon Ball, lutando contra Piccolo no final do 23º torneio de artes marciais. Bom galera, e essas foram as 40 curiosidades sobre Dragon Ball, e agora eu quero saber de vocês, me diz aí, gostaram do vídeo? E vocês, tem alguma curiosidade sobre Dragon Ball que eu não citei aqui nesse vídeo? Se tiver, comenta aqui embaixo, beleza galera? Que eu também quero saber. E vocês gostaram de ver mais um vídeo sobre curiosidade de Dragon Ball aqui no canal? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Deixe seu like se você gostou, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, muito obrigado por me acompanhar até o final, Eu fico por aqui, e pra você um Kamehameha!